Acordei dentro de um pesadelo Imagine que no primeiro dia de janeiro de 2023 nesse macabro dia, você acorda, começa a assistir a TV e fica atônito. Você está na sua casa vendo a posse do Lula como o novo presidente do Brasil Nesse exato momento, você percebe que no mesmo palanque estão Dilma Rousseff, José Dirceu Lindbergh, Glaze, Genuíno, Boulos, Stedley, FHC Ciro, Marina, entre outros. Além, é claro daquelas nossas grandes personalidades internacionais como Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales, Gabriel Boric e outros. É realmente um pesadelo Abalado, você ouve a primeira declaração do novo presidente, enaltecendo sua vitória e proclamando sua liberdade E sem sentir o mínimo de vergonha, o ex-presidiário se declara o novo presidente do país Em rápidos e constantes flashes, a nossa mídia vai noticiando as festas espalhadas pelo Brasil por pessoas com suas camisetas e bandeiras vermelhas que sorriem, sorriem e debocham dos vencidos opositores Feministas dançam nuas pelas ruas com os dizeres Lula livre pintados em seus corpos Os comunistas, a comunidade LGBTQIA+, os sindicalistas levam carros de som para as ruas e orquestram um tipo de parada fora de época E com tristeza, você relembra de todos os manifestos dos quais você participou contra os mandos e desmandos do governo petista Contra a perpetuação da miséria Contra o aparelhamento total do Estado E contra a corrupção Não se conformando com a volta do poder para as mãos dessa horda vermelha que é o petismo e seus puxadinhos Você Você isentão Ou aquele mesmo que dizem que mesmo tendo sido avisado votou nos candidatos que sabidamente não tinham nenhuma chance de disputar a presidência Você Você vai sentir o arrependimento de sua inércia e do desperdício do seu voto Porém nesse pesadelo nada mais poderá ser feito Viveremos e ouviremos um Viva a República Socialista do Brasil Pois é, cidadão brasileiro Não é o momento de ser isentão Não é o momento de ser legalzinho Estou fora das polaridades O Brasil está sim polarizado E nós precisamos escolher o nosso futuro neste momento Nós brasileiros Não podemos viver esse pesadelo Pois esse pesadelo Se ele começar Não saberemos mais quando e nem como ele irá acabar Fica aqui um aviso para todos os isentões Para todas essas pessoas que acham bacaninha votar em pessoas que estão derrotadas nas urnas E que por consequência estão jogando o seu voto fora Nessas eleições Quem joga o seu voto fora Tanto não indo votar ou anulando o seu voto Ou votando em quem certamente não vai ganhar Estará ajudando a que nós vivamos esse pesadelo De uma forma prática Não é hora Não é o momento E não dá mais Todos nós brasileiros Precisamos colocar a mão na consciência O nosso dedo na urna eletrônica E votar certo Votar contra a implantação Desse projeto macabro e vermelho No nosso país Nós, o povo desse país Não merece isso Uai, seu app de vídeos curtos